Pessoal, mais uma visita de prestação de contas. A gente destinou uma emenda de R$ 1 milhão para reformas. Vocês vão ver aí as alas do Hospital São Paulo, que eu visitei aqui junto com o Rubinho. É um hospital que atende mais de 5 milhões de pessoas na cidade de São Paulo e na região. Vocês podem ver que o padrão das reformas está realmente muito alto, 100% de atendimento SUS e também auxilia na formação dos alunos que se formam na Escola de Medicina da Unifesp. Dá muito orgulho ver esse trabalho sendo feito por gente séria, gente que se dedicou, gente que está dando suor, sangue e lágrimas aí nessa pandemia, que ainda não acabou e que esses custos continuam dentro dos hospitais. Ainda mais agora que me foi relatado que a demanda represada da saúde de quem estava com medo de ser atendido durante o pico da pandemia está sendo toda atendida agora. Então tem muita gente, e vocês vão ver aí as imagens, querendo ser atendida. Tem muita gente querendo marcar consulta e outros hospitais precisam do recurso porque infelizmente a tabela SUS está defasada e há muito tempo você tem o crescimento dos custos dos hospitais, mas a tabela sequer cobre aquilo que o hospital gasta. Vocês vão vendo as imagens a importância da emenda parlamentar enviada pelo Kim. Foi reformado o inteiro 11º andar, onde funciona também o hospital universitário, e o HU-12, hospital universitário número 2, que além do atendimento de obstetria, o atendimento de... O que foi a palavra, segura? O atendimento de otorrinolaringologia, há também a formação de profissionais. É um hospital que se torna referência na região, não apenas na Vila Mariana, mas de toda a região aqui no centro de São Paulo e que tem uma importância muito grande no atendimento hospitalar, na unidade básica de saúde e no atendimento de complexidades. O que me espanta é saber que a... Espera só um minutinho, eu posso falar da Câmara ou não? Fala mal. A Câmara Municipal? É. Pode. Tá. O que me espanta é saber que uma Câmara Municipal de São Paulo, enquanto gasta mais de 30% das emendas com eventos e festas, não manda emendas parlamentares da Câmara para o Hospital de São Paulo, que é uma referência na cidade. E aí a gente vê a inversão de valores, a falta de prioridades da Câmara, que necessita da emenda federal, como enviada pelo Kim, para poder reformar o andar inteiro. Fica o convite a todos os demais para conhecer o hospital, inclusive para os parlamentares mandarem essas emendas. A gente fica feliz com isso, né? A gente tem que ainda decorar, o país tem que ter essa inteligência do setor legislativo, legislar por causas... Pode ser polêmica, pode ser polêmica, mas tem que ter um foco, não pode ter divergência. Então a gente fica muito feliz com isso. Essa aqui é uma grande instituição, a Unvesp, o Hospital de São Paulo, todas as escolas para a medicina e enfermagem. É uma grande instituição, nós não começamos hoje. Nós também, o Hospital, a SPDM, é uma organização social, presta serviço também para o Brasil inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí